Fala e pensa que quem fala é o Antropodito aqui para mais um de canal Bom pessoal hoje eu tô trazendo um vídeo muito da hora para vocês Que é um vídeo de Roblox Pera aí galera só dá uma pausa Beleza galera eu voltei Então fala e pensa que quem fala é o Antropodito aqui para mais um de canal Bom pessoal hoje eu tô trazendo um vídeo muito da hora para vocês Que é um vídeo de Roblox galera Bom como que vai funcionar Roblox Galera Roblox é um jogo que tem vários minigames em um jogo só Igual só ser um jogo aí que eu gostar que eu gostar só que do lag Talvez eu possa trazer esse minigame para vocês Então são vários minigames em um jogo só galera Tipo assim tem de escape que é esse que eu tô jogando agora Escape do iPad Tem de Super Hero Tycoon que você tem que escolher um super herói Tipo assim você vai pegar os poderes dos super herói do Super Hero Tycoon Também tem o de outro jogo minigames né galera Então espero que gostem do vídeo Se gostaram deixa o like e se inscreva Deixe seu like e se inscreva no canal Ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo que vai ser no canal Aumenta 5 milhões de inscritos e bora para o vídeo Bom galera eu comecei aqui beleza Eu tô no nível estádio 5 né galera Dá para ver o estádio lá em cima na barra de estádio Beleza galera Eu já zerei esse jogo Eu já zerei Já zerei esse mapa Não jogo Beleza galera Consegui Vamos para o próximo né Galera Eu não sei se vocês sabem Mas eu sou muito ruim De parte Não é Não é Nossa Meu Deus Ele erra um bloco Ele erra um bloco gigantesco Muito parte do outro Não galera Eu sou mais ou menos ruim Porque Eu sou igual o Minecraft Eu também não sou tão mal Só que eu também não sou tão bem Entendeu Beleza Vai 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 Até que é muito fácil Só ficar pulando Não Galera bugou Bugou galera Meu Deus Mano galera Bugou o negócio Não Ah que chato Vai 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 É Segui galera Uou Quase que eu Esse daqui é só ficar Parado Andando na mesma direção Né galera Muito fácil Esse daqui Começa a esquentar um pouco E galera Que eu não posso Acertar Nesses vermelhos Ah Galera Quando vocês verem Aparecer os negócios Vocês falam assim Nossa Antônio Só que é pra pisar neles É muito difícil Só pisar neles E não pisar Não galera Você não pode Não é o inverso disso Você Não pode Pisar nesses negócios Pequenininhos Tá galera Isso daqui Isso daqui Tá complicando um pouquinho Minha vida Né galera Aê Aê O Nossa Perdi galera Perdi Vamos ter mais Galera Só pro vídeo Não ficar muito longo Vamos ter mais Tentar mais Cinco tentativas Tá galera Só que eu Não Na verdade Vai Vai Dez tentativas Vai Dez Dez Por favor Só não complica Minha vida Roblox Por favor Chegamos na conclusão Que é muito difícil Passar neles Que eu já zerei Esse jogo Não sei como Né galera É Porque eu tava Com minha Profissionalidade Nem sei se existe Essa palavra Mas Ju Meu Deus Vou falar nada Galera Meu Deus Do céu Que ruim Eu falei Galera Eu falei Tá muito Portinho Quer dizer Eu tinha errado Falar da palavra De tipo assim É Tá muito Longe Esses lasers A menina Não me empurrou Pro laser Não Não Mano Tá bugado Isso Eu não piso Nos negócios Oh Esse mapa Acho que esse mapa Não gosta Muito de mim Não Vai 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 Ah é Imagina Eu Comemorar E morrer com a boca É Isso mesmo Que eu falei Galera Sabe o que mais me irrita Quando você Quando você Fala assim Nossa Eu sou muito boa Eu vou conseguir Esse negócio Eu tenho chances Não 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 Você Não tem chance Galera Eu vou Eu vou Falar uma técnica Pra vocês Quando vocês Conseguirem algo Muito difícil Não fiquem Comemorando Não Não Falem nada Sabe por quê Porque Vai acontecer a mesma coisa Comigo Comigo Porque tipo assim Você fala assim Nossa Eu sou muito bom Em jogar roblox Olha isso Eu não tava indo Pro lado inverso Não Olha gente Eu sou muito bom Em jogar Galera Continuando Quando você Passar de uma coisa Muito difícil Não falem Meu Deus Eu consegui passar Eu sou muito bom Galera Olha isso Eu passei Olha que bom Olha que bom Que eu sou Não façam isso Galera Porque vai acontecer A mesma coisa Com isso Quando vocês Passar de uma coisa Só Só Não fala Não fala nada Sabe por quê Porque Não você vai lá Olha eu sou muito bom E morre A mesma coisa Que acontece comigo Galera Então Aviso do Antonio Gamer Então bora continuar Galera Eu vou usar minha técnica Só que com certeza Não vai funcionar Porque é muito ruim Galera Imagina eu falar Que não Nossa Eu não vou conseguir Eu sou muito ruim Eu consigo Já volto Mil anos Depois Meu Deus Galera Depois de Três mil anos Depois Eu consegui Galera Nem foi Três mil anos Eu só Tá Galera Vamos lá Agora eu consigo Tá Nem toda hora Eu Eu Acho Uma vez Que eu Entrou lado Eu achei Que era pra Pular nesse negócio Só que era Pra desviar Eu ficava morrendo Toda hora E não sabia E não sabia porquê Se fosse pra Tular nessa parte Gente Esqueci Mas é que é muito fácil Meu Deus do céu Se fosse pra fazer Parkournice Eu estaria ferrado Meu Deus Quase que eu bato Fácil 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 Demais Eu não sei Nem Nem Eu Por mim Eu acho que Dava pra passar As boças Ali Sem Pular Vamos fazer um teste Eu morri Bora Não acredito Eu podia passar direto Esse daqui não Esse daqui tem que desviar Quase que eu mato Agora é só ir passar direto Se tem uma coisa que eu não gosto é passar em linha Galera Aí vem uma pessoa Achando que é pra ir Achando que tá indo pra frente Só que tá indo do lado inverso Vai lá e me empurra e eu caio Pronto Cheguei aqui Oi Vai Muito fácil Galera Eu nem percebi só que eu tô no estágio 27 Hum Vamos tentar passar mais dois estágios E eu termino o vídeo Beleza Vamos lá galera Vamos lá Agora a música do Lucas Neto Acredite nos seus sonhos Vai Vamos lá galera Só passar Ó Depois que eu passar essa Eu vou passar a outra E depois eu termino o vídeo Não vai ficar muito longo Meu Deus O que que eu acabei de fazer aqui galera Eu achei que eu tinha passado por baixo desse negócio Meu Deus Nossa Mandaram 20 mensagens aqui no chat Opa Eta Eta Beleza galera Galera Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostaram Deixem o like Inscreva no canal Ative o sininho Pra não perder Nenhum Vídeo novo Que vai sair no canal Amém até 5 mil inscritos E Fa Lou Fui